Com esse desafio da gente democratizar minimamente as relações de trabalho no setor público, aquele que for negociado, valer, enfim, é esse que é o apelo que eu faço aqui para os companheiros agradecendo mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Então, essa palavra é a Margarida Lopes de Araújo, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Deputado Assis Melo, parabéns pela iniciativa desse debate. Deputado Policarpo, nosso amigo, companheiro de lutas, companheiro da Anfip, das lutas da Anfip, e o nosso secretário, Sérgio Mendonça, que conhece muito bem as nossas reivindicações, né, secretário? Estamos sempre lá, batendo na porta dele, e ele está sempre dizendo não, como já foi dito aqui. E ele é servidor também, né, secretário? Veja, tudo aqui já foi falado, né? Uma das coisas que nos resta, quando a gente fala por último, é que tudo já foi falado, então, basta a gente apenas pontuar algumas coisas para ficar bastante registrado. Então, o que nós queremos dizer é que a negociação salarial, que foi concluída em 2012, foi bastante insatisfatória, já foi dito aqui também. Foi dado 15%, um pouco mais de 15%, para os servidores, dividido em três parcelas, cuja última parcela ainda não venceu. O que nós queremos é o vencimento antecipado dessa última parcela, para que a gente possa começar a negociar outros pedidos, né? Porque todo mundo sabe que 15% não cobriu a inflação, 15% foi muito pouco, e muito mais ainda dividido em três parcelas. E aí já disseram também, acho que foi o companheiro Bira que disse, que não tem dinheiro para o servidor. Toda vez que a gente vai falar com o nosso secretário, ele diz assim, não, mas é muito dinheiro, é um impacto muito grande, mas para os banqueiros não tem impacto, né? Então, nós não podemos aceitar que, para os servidores, que faz esta nação funcionar, que faz esta nação andar, existe um impacto, mas para os banqueiros não. E os banqueiros só levam de nós, né? E talvez também, se não houvesse tanta corrupção, se a corrupção desse país fosse mais controlada, talvez sobrasse também mais dinheiro para os servidores e para todas as políticas sociais deste governo. E existe um trabalho do Sinal, do nosso colega aqui, que fala claramente que a nossa defasagem, ela é da ordem de 26,7%. Uma defasagem começou em julho de 2008 e vai até julho de 2014. Uma defasagem de 26,7%. Então, se nós tivermos só 15, nós estamos, sim, com uma defasagem muito grande que nós precisamos cobrir, que o governo precisa cobrir. Então, as exigências com os servidores aumentam a cada dia. A cada dia, ele é obrigado a trabalhar mais, a ser mais competente, a apresentar um trabalho melhor e de qualidade. Mas ele não tem a contrapartida do governo. E o governo tem que ter essa sensibilidade. Precisa valorizar, sim, o servidor, como todo mundo aqui já disse. E é certo que a valorização passa, sim, por salários adequados. Também por respeito, por ouvir os servidores. Mas, principalmente, pelo salário. E nós também temos pontos que ficaram suspensos da última negociação e que não foram cumpridos. Já foi dito aqui também pelo nosso colega Damasceno que muitas coisas que foram prometidas não foram cumpridas, como o reajuste de outros benefícios dos servidores, a regulamentação da indenização de transporte, a indenização de fronteira que já existe uma lei e que não está regulamentada, auxílio creche, auxílio alimentação. Enfim, são coisas que os servidores precisam ver atendidas. Então, é preciso que esse governo tenha sensibilidade com isso e que realmente possa negociar e cumprir essa negociação. Mas, eu acho que uma coisa muito séria, primeiro, antes de falar coisa bem séria, eu quero falar desta PEC. Não é demais repetir a PEC 555 que precisa ser votada por essa casa. Imagine que só no Brasil existe essa excrescência de contribuição de servidores aposentados. não há porquê o servidor ter que continuar contribuindo se ele não vai ter mais benefício nenhum. Ele já contribuiu pela sua vida laboral todinha, 30, 35, muito mais anos de trabalho e, de repente, ele é obrigado e é chamado a pagar a conta de tantos outros descalabros da administração. E ele tem que pagar porque foi criada essa exigência sem nenhuma contrapartida. Quando você cria um benefício, tem que haver a fonte de custeio. Agora, nesse caso, há uma fonte de custeio sem benefício. Isso, eu acho, que é uma das coisas piores que existe nesse país. Uma grande injustiça. Um momento que o servidor mais precisa do seu salário, dos seus proventos para cuidar da sua própria vida, da sua doença, dos seus remédios, ele é obrigado a continuar pagando a conta. E, mais uma vez, nos lembramos, o governo cobra do servidor, tira do servidor, mas ele concede anistias, ele concede desonerações da folha, que são muito, muito mais do que esse pequeno valor que ele arrecada dos servidores. esses valores arrecadados dos servidores não atinge, chega a atingir 10% apenas de todas as desonerações da folha, de todas as anistias que o próprio governo dá. Então, não dá mais para aguentar essa injustiça. E é aí que a coisa importante que eu ia dizer é que nós estamos vivendo num momento muito estranho, um momento em que o governo, que já disseram aqui também, o governo dos trabalhadores, ele já não mais cuida dos trabalhadores, ele já não defende mais os trabalhadores, mas ele defende os banqueiros, ele defende os empresários, e ele pauta todas as coisas que acontecem aqui no legislativo. É isso que nos preocupa. Cadê a independência destes poderes? Quando é que o legislativo vai tomar a frente daquilo para o qual ele foi criado e vai pautar aquilo que ele deve realmente votar? porque nós estamos acompanhando e os senhores sabem disso, que há momentos em que o próprio governo, o próprio planalto diz o que o legislativo deve fazer. Isso nós não podemos aceitar. Nós temos que ter uma independência de poderes e temos que votar o que é bom para o povo, porque esta casa é a caixa de ressonância do povo e ela deve fazer aquilo que o povo espera dos seus parlamentares. Obrigada. Obrigado, Margarida. Passo então ao Sérgio Ronaldo da Silva, secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores e do Serviço Público Federal. Obrigado, deputado Azeis. Quero saudá-lo a todos da mesa, saudando o deputado Azeis Melo, deputado Policarpo, saudar a todas as entidades aqui presentes, entidades do Fórum de Servidores Públicos Federais. Eu acho que nós já estamos com mais de...